É um tal de zum zum zum, a beia me rodeando Dizendo que é o king, dizendo que é o manta Usa os trajes de granfino, mas nós o cis não engana Tô sabendo a beada Cê está querendo é a fama Zum zum zum, tem muita beia nesse lugar Cismando que é caipira, compra botina enrocada Veste calça apertada, querendo só se mostrar Zum zum zum, é coisa que dói na alma O fia que eu corto a asa, o noz, o chicote, estrala, beia, raleia, mas não acaba Levanto de manhãzinha, ajeito um café bem forte antes do malo cantar Tô firme no pé do eito, qualquer empreita eu aceito, não sou de me acomodar E no lombo do meu porto, vou rasgando o mato adentro, avistumbando o prajado É só chegar no rodeio, usa a beia, pula do cacho, querendo pagar de macho Zum zum zum, tem muita beia nesse lugar Cismando que é caipira, compra botina enrocada Veste calça apertada, querendo só se mostrar Zum zum zum, é coisa que dói na alma O fia que eu corto a asa, o noz, o chicote, estrala, beia, raleia, mas não acaba E no lombo do meu porto, vou rasgando o mato adentro, avistumbando o prajado É só chegar no rodeio, usa a beia, pula do cacho, querendo pagar de macho Zum zum zum, tem muita beia nesse lugar Cismando que é caipira, compra botina enrocada Veste calça apertada, querendo só se mostrar Zum zum zum, é coisa que dói na alma O fia que eu corto a asa, o noz, o chicote, estrala, beia, raleia, mas não acaba Zum zum, tem muita beia nesse lugar Cismando que é caipira, compra botina enrocada Veste calça apertada, querendo só se mostrar Zum zum, é coisa que dói na alma O fia que eu corto a asa, o noz, o chicote, estrala, beia, raleia, mas não acaba O fia que eu corto a asa, o noz, o chicote, estrala, beia, raleia, mas não acaba